Temos à mesa Carlos Reisende, por muitos considerado o melhor de sempre do handball português. Fica connosco na Desportiva. Olá, bem-vindo ao segundo episódio na Desportiva. Temos à mesa hoje Carlos Reisende, o icónico antigo atleta internacional português, que ainda hoje consta nos livros de recordes europeus como o único atleta a alcançar a marca de melhor marcador da Liga dos Campeões de handball, sendo que repetiu esse feito imediatamente na época a seguir. Hoje é treinador do FC Gaia, já passou por clubes como o Futebol Clube do Porto, o ABC de Braga, o Sport Lisboa e Benfica, e para além disso, o Carlos é docente na Faculdade de Esporto da Universidade do Porto. E Carlos, até pego neste dado que o Ruben nos trouxe, e se calhar começamos por aí, ainda és o único português que foi o melhor marcador da Liga dos Campeões de handball, conseguiste-o por duas vezes, ainda foste 173 vezes internacional pela seleção, ganhaste 20 títulos como atleta, como é que se começa uma carreira destas? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Como é que se começa uma carreira destas? Olha, foi pelo início, parece que é uma brincadeira, mas é verdade. Eu passei por aquilo que eu digo que são as três fases, quando entramos na aula de novo, principalmente numa modalidade esportiva, que foi a primeira fase que é a curiosidade, um convite de um amigo do meu pai para ir, eu nem sabia o que é que era jogar handball. Depois passamos por uma fase seguinte, que é a fase da amizade, ou seja, nós já não temos curiosidade, mas temos muitos amigos que jogam connosco e aquilo que nos faz ir é estar com os amigos, até que descobrimos que não, pá, isto, nós gostamos mesmo disto, e eu gostava de dar o passo seguinte, que é procurar maximizar o meu comportamento esportivo, e isso normalmente está ligado àquela fase que eu chamo que é a fase da paixão. Ou seja, já não há curiosidade, não é pelos amigos que vamos, mas simplesmente vamos porque gostamos e vamos porque queremos algo mais. Eu passei, fiz a minha carreira, eu sempre me gostei de dedicar-me ao meu coração e quando era miúdo e quando brincava, normalmente eu brincava sempre palmojando-me ser o melhor, ponto, final, parágrafo, e isso é engraçado que hoje olho para trás, tenho uma carreira do qual me orgulho, ponto, final, parágrafo, eu vendo-as isso, não mais que isso. E até pegando nisso que estavas a dizer, de todas essas fases, de olhar para trás e ver uma carreira pela qual te orgulhas, certamente que estás cheia de momentos marcantes, momentos inesquecíveis, uns momentos mais altos e certamente também outros momentos mais baixos. Queres recordar aqui dois desses momentos, um bom e um não tão bom assim? É um momento que é muito fácil, foi um momento que felizmente ou infelizmente me acompanhou ao longo de toda a minha carreira desportiva, eu era iniciado, estava a jogar naquela altura pela seleção regional de Lisboa, num torneio que havia, que era o Sport Goofy, era um torneio de muitas giras, juntavam tanto as seleções de Lisboa, Porto, a final só foi a Lisboa-Porto. E nós estávamos na final e eu estava a fazer um belíssimo jogo, tinha feito o último golo da equipa, fiz um bloco, tínhamos a posse de bola, estávamos empatados e o empate servia para sermos campeões e eu não pensei um bocadinho, exagerei, fiz um mau passe, ou seja, um passe que não devia ter feito, que o tempo estava a nosso favor e, entretanto, a bola foi interceptada e eu perdi a reação, fiquei a olhar para o meu adversário e ele para marcar gol e perdemos por um. Portanto, aquilo marcou-me e trouxe-me, sabe, uma experiência maior. Não, não, curiosamente não fiquei com medo de arriscar, não é? Naquele momento foi um momento marcando para mim, mas foi um momento em que chegue àquelas partes finais e consigo viver esses momentos com uma, sabe, uma clareza maior, parece que o tempo demora mais a passar e permite-me ter mais tempo para decidir, curiosamente. Ou seja, um momento que naquele instante foi marcadamente negativo se transformou para mim em um momento muito importante e um momento de aprendizagem, que julgo que é o mais importante, porque muitas das vezes quando nós olhamos para uma derrota olhamos simplesmente como, não, nós perdemos. E eu costumo dizer aos meus atletas, até aos meus alunos, que uma derrota é um momento fantástico para se aprender e uma derrota pode não ser, por si só, um momento negativo se nós tirarmos alguma coisa positiva com ela. Depois, um outro momento marcante, curiosamente, nem foi como atleta, nem foi como treinador, foi como pai, foi ver as minhas filhas, as duas, a jogar handball e a soar mais do que sou como treinador, que não deixa de ser um momento de algum orgulho enquanto pai e ainda por cima quando ouvi outros a dizer comentários extremamente positivos delas, acaba por ser um momento também muito marcante. Vamos pegar nessa história não tão positiva, neste caso o gesto técnico falhado do passe no timing. O gesto técnico não foi a decisão, ou seja, nós... A tomada de decisão é que não foi a melhor. Exatamente, exatamente. O gesto não terá sido errado. Aliás, eu costumo dizer, e é verdade, nas modalidades como handball, futebol, voleibol, basquetebol, ou seja, hockey, patins, rave, o que quiserem, todas as modalidades cujos não estão dependentes da repetição técnica, não é? Se compararmos, por exemplo, qualquer destas modalidades que eu abordei agora e compararmos, por exemplo, com o atletismo, com a natação, cuja repetição técnica é extremamente importante para o resultado final, nas nossas, ok, a parte de ter a base técnica é importante, mas a partir daí o que realmente importa é a decisão, não é? Por isso é que nós até chamamos técnica ou tática individual, porque há sempre uma decisão aliada. Pegando nessa história não tanto positiva, as ferramentas à disposição de um atleta, nomeadamente a nível de infraestruturas, mas neste caso mais até dos recursos humanos, e foquemos-nos aqui, não eram como são hoje. Hoje temos todo um staff orientado para aquilo que é o desenvolvimento do atleta. Como é que eram preparados os atletas, à data, para enfrentar esse tipo de obstáculos? Neste caso, uma tomada de decisão, e depois, de seguida, um momento negativo com o qual teve de lidar? Bem, devo-vos confessar, eu tenho 49 anos, não é? Portanto, estamos aqui a falar há praticamente 38, 39 anos atrás, não é? Portanto, vocês são da área da psicologia, não é? Da psicologia desportiva, ou a psicologia do desporto, se calhar fica melhor, é uma área que é muito recente, não é? Só para terem uma ideia, se começámos no handball a trabalhar com o psicólogo do desporto a primeira vez, e foi uma vez à evolução com o professor José Cruz, da Universidade do Minho, e foi na Seleção Nacional e ele apareceu lá em 3 horas antes a gente ir embora, e foi este o trabalho, não é? E ímos para o Campeonato do Mundo de Japão de 1997, portanto, foi este o tempo, não é? Nós tínhamos um treinador, e era o treinador um bocadinho que fazia tudo, que levava as bolas para o jogo, na altura já tínhamos cheque-seunista, mas o treinador era um bocadinho o nosso treinador, o nosso psicólogo, e eu felizmente tinha um psicólogo em casa fantástico, que era o meu pai, que o meu pai era um tipo impecável, que dava sempre muito talento, aliás, eu dizia-me sempre que eu era o melhor jogador, e eu dizia, pai, eu não sei nada o melhor, pá, tu me vês ali aquele, o meu colega marca muito mais golos do que eu, ele é claramente melhor, não, filho, não, tu és o melhor, pá, tu vais crescer mais do que ele, ele já é, ele tinha assim, dizia-me, eu naquela altura não percebi muito aquilo, estamos a falar de uma pessoa que era cabeleireiro e que trabalhava na agricultura quando era mais novo, mas a verdade é que ele era sempre um grande incentivador, e dizia-me assim, pá, tu arremate à vontade, não tens nada a perder, assim, ó pá, tu não tens, então se eu vou para a baliza e falho, já viste, se falhas o primeiro, o segundo vais marcar de certeza, ora não pode ser, pá, e tu só falho de dois, ó filho, a terceira vai ser bom de certeza, ou seja, tinha sempre este pensamento positivo. Reforços positivos constantes, não é? Fora isto, não tínhamos nada, não é? Hoje, nós hoje temos, eu julgo que os treinadores hoje estão melhor preparados, porque os próprios cursos, sendo mais práticos, já prevêem um conjunto de especificidades, não apenas do handball, mas outras áreas que são conexas, do qual a psicologia é uma delas, logicamente, e até mais importante, porque vários são os treinadores que dizem que não ganharam, ou que ganharam derivados aos aspectos mentais, e eu tenho que costum dizer que o psicólogo ia ser o mais bem pago, se essa é parte a que é extremamente importante, nós devíamos ter. Hoje, hoje as equipas técnicas, e principalmente as equipas técnicas, equipas com capacidades financeiras bem superiores, por exemplo, já têm, no Benfica tínhamos, no Benfica a nossa equipa técnica, por exemplo, tinha um psicólogo, tinha um nutricionista, um fisiologista, um team manager, bem, um fisioterapeuta, treinador de guarda-redes, treinador de handball, portanto, era bastante multifacetada, por assim dizer. Mas, ainda bem que os treinadores estão cada vez mais preparados, nesse sentido, têm mais conhecimento daquilo que é a psicologia, e a psicologia do desporto, porque este é precisamente o objetivo deste canal, que é explorar a psicologia, a importância da psicologia e a sua aplicabilidade, no desempenho das várias funções, não só do psicólogo, mas do treinador, do atleta, e por isso faz todo sentido aquilo que estavas aqui a dizer. Eu até tenho uma curiosidade, não sei se querem abordar no vosso canal, que é, pode ser, eu peço desculpa, que não sou eu que devia fazer as questões, não tem problema, vamos ver o tempo a peixe. Será que o psicólogo apenas faz sentido trabalhar com os atletas e com o treinador? Ou seja, se quem decide é sempre quem está na cúpula dos órgãos hierárquicos, não é? E se essa pessoa vai estar a trabalhar com um conjunto de pessoas, de seres humanos, desde logo com o treinador, com os atletas, com os outros restantes stakeholders, das quais os próprios adeptos são muito importantes, os jornalistas, será que o psicólogo do desporto não faz sentido começar a trabalhar precisamente por aí? Esta é uma pergunta que eu tenho feito ultimamente, porque, por exemplo, no Benfica tivemos dois modelos de intervenção e o último optámos que o psicólogo trabalhava apenas com o treinador, não trabalhava com os jogadores, o psicólogo trabalhava com o treinador, e se algum jogador que me é evidente necessitasse, quisesse, se procurasse, tudo bem, mas o treinador e o psicólogo estavam na mesma equipa técnica, portanto, foi um modelo de intervenção que captámos por fazer. Agora, o nosso time manager, o nosso presidente, não tinha, digo eu. Fé. Há um bocado estávamos a explorar um episódio, creio que com 11, 12 anos, não é? Sim. Iniciado, sim, por volta disso. a sua carreira foi-se construindo, foi evoluindo, o Carlos tornou-se um atleta mais maduro, um profissional mais maduro, aliás. O Carlos jogador, o Carlos jogador, caberia numa equipa do Carlos treinador? Ou melhor, o Carlos jogador dar-se-ia bem com o Carlos treinador? Eu julgo, não levem a mal, eu vou responder de outra forma, mas eu julgo que vou-vos dar uma resposta a cabal. Eu quando acabei a minha carreira e comecei a treinar, ou seja, antes de começar a treinar, eu dizia assim, sempre para a minha mulher, que sempre foi, portanto, a minha companheira ao longo de todos estes anos, principalmente quando foi profissional e vim para o Porto, eu dizia-lhe assim, eu tenho uma sorte bestial. E ela dizia, tens? Mas porquê? Todos os treinadores me adoram. Por onde passo, todos os treinadores gostam de mim. E eu tenho essa sorte, tenho essa felicidade, eu vou por um lado, tenho um treinador de uma seleção que gosta de mim, vou para o Porto, o treinador gosta, já mudou o treinador, o treinador escondido a gostar. Não seria certamente sorte. E fui para a ver se o treinador gosta de mim. E depois, quando eu comecei, quando eu comecei a treinar, tive este reparo para alguns atletas, não é? Até peguei nessa história contando um bocadinho essas hipóteses e disse, pá, agora vejo, não, eu não tive sorte nenhuma, não tive coisa nenhuma, porque eu era o sonho de qualquer treinador. Ou seja, era um bom atleta, era uma boa pessoa, ainda por cima, era muito trabalhador, porque eu acredito que nada se consegue sem trabalho. E eu olhava para o lado, mas isto sempre foi. Eu hoje, se me perguntarem assim, mas qual é a diferença entre tu que fizeste na formação e outros colegas que tinhas que até na altura eram melhores do que tu? E eu digo sempre, hoje eu consigo ver qual foi o motivo que eu fui melhor do que eles e eu costumo dizer, esse motivo prende-se com a greve de autocarros. Porquê? Porque havia colegas meus que viviam 500 metros a 1 km do estádio e quando havia greve não iam. Eu vivia a 4 km, eu ia a pé. E vinha. E ainda por cima arrastava o meu irmão que ele não queria, mas o arrastava. O meu irmão deixou de jogar. E eu continuo. Uma questão de resiliência, apesar das dificuldades, estava lá na luta e... Ou seja, por exemplo, imagina o seguinte, o treinador dizia que era para fazer 10 facções. E eu olhava para o lado e se visse que o meu colega fazia 10, fazia 11. E se eu fizesse 11, eu tentava fazer 12. E por aí fora. E isto é preciso ser competitivo. Eu já era competitivo quando ia apanhar o autocarro, agora dizia, ontem fiz 100 passos, hoje eu quero ver se se faz em 99 ou menos um minuto ou menos não sei o quê. Eu sempre convive bem com a competição. E julgo que essa é diferente. Mas competi comigo mesmo. Ou seja, aquilo que nós falamos, por exemplo, daquela motivação que é extremamente importante. Há pessoas que dependem de motivação extrínseca, para mim o que é importante era aquilo que eu queria, que é a minha motivação intrínseca. Muito mais do que a competição de quando chegámos ao jogo para competir com outros atletas, competirmos connosco mesmos e a vontade de sermos cada vez melhores, treino após treino, dia após dia. Por exemplo, eu hoje, se me meterem a jogar handball, eu sou incapaz de ser competitivo. Porque o handball, hoje nos veteranos, é na desportiva. Não é? E eu, por exemplo, sou incapaz de me chatear com alguém. E se alguém começa, por exemplo, a discutir a decisão do árbitro, eu digo assim, o que estás a fazer? Opá, estamos aqui para nos divertir, não sei o quê. Mas quando era atleta, era mesmo para ganhar, ponto final para agro. Ok, Carlos, já fomos falando aqui do Carlos atleta, do Carlos treinador. Nesse momento de transição de jogador para treinador, tu começaste logo no Futebol Clube do Porto e deparaste-te, certamente, com uma realidade diferente daquela que estavas habituado como atleta. Vamos recordar o que é que tu sentiste nessa altura na nossa rúbrica Descalça à Bota. Descalça à Bota. Eu comecei, comecei, com poder-se-á dizer com um Ferrari quando tirei a carta de condução. Portanto, como treinador era completamente em esprembro, eu tinha sido treinador e tive a possibilidade de treinar no Futebol Clube do Porto. É claro que numa altura onde o Futebol Clube do Porto teve que se reestruturar porque naquele ano perdemos qualquer coisa como cinco titulares, incluindo eu, amigo David, Tavares, o meu amigo Rui Rocha que também deixou de jogar, uns tranjeitos tínhamos, mas conseguimos conquistar novamente algum patamar qualitativo logo desde esse ano, mas eu não deixava de ser extremamente inexperiante. Carlos, e vou pegar nas tuas palavras, quando começaste, tiraste a carta e começaste logo a conduzir um Ferrari, como é que se descalça esta bota? Como é que alguém se prepara para um momento destes? Bem, olha, eu posso começar pelo Miguel Oliveira, o Miguel Oliveira já conduz mais que o Ferrari e ainda nem sequer tirou a carta, não é? Mas eu diria o seguinte, essa expressão é baseada no seguinte, que eu jogava no Porto e quando me fazem um convite para acabar a carreira e começar logo a vida de treinador é de facto começar logo por cima, não é? Porque ninguém que é treinador pela primeira vez tem a possibilidade de entrar numa equipa para quer, pretende conquistar o título, o normal é começar por equipas mais, tanto mais comedidas e ir crescendo, ou seja, eu diria que comecei exatamente pelo topo, é evidente que este começar pelo topo se baseia em todo o teu passado esportivo, não é? porque a tua cunha se quiseres, o teu cartão de visita é tudo aquilo que tu fizeste para trás, não é? E eu julgo que nessa medida há aqui alguma vivência, alguma experiência, algum conhecimento do meio que veio facilitar. Agora, quando somos treinadores e somos treinadores pela primeira vez, estamos a começar uma atividade profissional com todas as dúvidas que temos, aliás, ainda hoje vão lhe des 15 ou 16 anos e hoje ainda continuo a ter dúvidas e todos os inícios da época que faço eu volto para trás e continuo a ter dúvidas de como é que fazer, se esta é a forma correta, se vai aparecer mais alguma coisa, porque a verdade é que nós vivemos numa sociedade onde apenas há uma coisa que não muda e aquilo que não muda passa a redundância é a própria mudança, não é? E evoluí de tal forma e tal forma rápido que hoje aquilo que é a verdade amanhã pode não ser bem assim. começar com o Ferrari eu diria que é é uma experiência gratificante por um lado mas difícil por outro porque eu diria que se não fosse uma modalidade como a nossa, uma modalidade onde o nível cultural e o nível educacional fosse tão elevado, ter atletas que foram meus colegas e no ano seguinte eram meus atletas, talvez não fosse tão fácil ou até mesmo não fosse executível, mas foi uma oportunidade que olho para trás que cometi logicamente menos erros, continuo a cometer portanto eu julgo que hoje um bocadinho menos e amanhã espero que ainda menos que hoje mas não deixa de ter sido um momento muito gratificante na minha vida. O erro também faz parte do processo de crescimento e de desenvolvimento de todos mas a prova viva de que a volta foi descalçada com sucesso é que o Carlos continua a ser treinador na primeira divisão de handball já passaram pelas tuas mãos imensas equipas imensos grupos de atletas e vou pegar nessa questão dos grupos de atletas como é que era a tua relação com esses grupos de atletas ou se for o caso os diferentes tipos de relação com os diferentes tipos de grupos de atletas? É uma coisa julgo que nós vamos falar um bocadinho mais à frente não sei se é que me vão perguntar desde a primeira vez até agora há uma coisa que eu tenho sempre dito aos atletas normalmente na primeira reunião que é eu vou procurar não os tratar todos por igual eu vou procurar e esse é sempre um objetivo tratá-los todos com justiça se calhar um bocadinho também nos últimos anos enquanto era jogador apesar de haver uma proximidade grande havia já alguma diferença principalmente com alguns atletas eu tinha 34 35 anos e tínhamos atletas mais jovens e havia também já uma certa separação provocada pelo respeito que é da minha carreira e a não carreira ainda deles ou a estarem a entrar e esse respeito continuou esse respeito continuou e sempre sempre também houve um respeito da minha parte porque um dos princípios de vida que os meus pais me educaram foi procurar respeitar o próximo pelo menos até ele te respeitar e isso manteve-se ou seja eu nunca nunca faltei ao respeito a um atleta e curiosamente obtive exatamente o mesmo deles até agora desde no momento em que eu ou seja tinha sido colega deles e depois aliás no terceiro ano que estava a ser treinador um dos meus atletas é o meu melhor amigo certo fantástico fantástico é uma relação de proximidade não tanto de ou seja eu não era chefe de ninguém autoritarismo eu tinha logicamente um papel de liderança que é exacerbado pela função que tu exerces ou seja eu era o treinador e aquilo que eu queria era eu procurava de alguma forma orientá-los pronto em alguns tinha mesmo que procurar formar porque tínhamos uma equipa muito jovem mas basicamente era tentar extrair o que é aquilo que um treinador faz e tentar extrair o máximo de cada um certo e pego nisso pego nisso neste papel de líder papel de treinador e o papel de treinador é ter os seus atletas a sua equipa preparada para os diferentes momentos da época para as diferentes coisas que vão acontecendo em momentos mais mais difíceis em que as expectativas os acontecimentos não estão a ir de acordo com as expectativas que estratégias é que tu como treinador como líder da equipa utilizas para manter os atletas motivados em primeiro lugar colocar essa questão assim no vazio não é fácil responder porque nós precisamos de um contexto eu preciso saber que forma é que os meus atletas reagem conforme é que não reagem conforme é que tenho os diretores como é que não são qual é a relação porque uma decisão por exemplo no Benfica é forçosamente diferente de uma decisão por exemplo que eu tenho agora no Gaia ou que estive no Porto ou no ABC e em primeiro lugar tens de conhecer bem com quem é que trabalhas eu diria que é esse investimento que todos nós temos que fazer perceber bem quais são os canais de comunicação que podes utilizar com cada atleta perceber também de que forma é que está exposta à tua decisão ou não de que forma é que estão expostas tudo aquilo que nós trabalhamos agora é a verdade é que eu procuro em todos os momentos dar uma imagem de profissionalismo ou seja uma imagem de responsabilidade uma imagem de organização e ainda mais quando as coisas não estão tão bem porque é nesse momento em que nós temos que ser o exemplo e é nessa liderança que eu acredito eu acredito na liderança pelo exemplo e quando o momento é menos bom eu tenho que dar o exemplo a ser o primeiro a levantar-me o primeiro a dar a cara e estar preparado para trabalhar é uma coisa engraçada que eu há dias estava a ver aquela série que está muito interessante na Netflix que é o Playbook não sei se já tiveram a oportunidade de ver vejam se puderem porque eles percorrem a opinião de alguns bons treinadores entre os quais o José Mourinho e agora há um treinador que eu não consigo precisar o nome mas ele utiliza lá uma coisa que é extremamente interessante que ele dá 24 horas aos atletas e 24 horas para festejarem e 24 horas para estarem tristes com a derrota a partir daí focados no próximo ok uma estratégia é uma estratégia engraçada e é verdade porque uma vez quando era preciso ganhar no Benfica que já não se ganhava há muito tempo eu utilizei uma palavra que eu acredito que é assim festejem ganharam mas não festejem demasiado porque só festeja demasiado quem não pensa em ganhar outra vez mas também fiquem tristes mas também não fiquem demasiado porque a gente a seguir precisa outra vez de alegria para ganhar momentos sejam eles bons ou sejam eles maus não deixam de ser isso não deixam de ser momentos são momentos ok e há pouco estávamos a recordar quando eras atleta e a escassez de recursos humanos que existia nomeadamente que até o treinador tinha múltiplas funções entretanto os tempos foram evoluindo os tempos agora são outros e agora ainda há pouco referiste que no Benfica tinhas o trabalho com o psicólogo e hoje em dia existem outros tipos de ferramentas tu enquanto treinador na tua função de treinador como é que articulas com a ajuda que um psicólogo do desporto te pode dar? é basicamente em tudo ou seja se nós pensarmos que o psicólogo trata de problemas daquilo que vai na cabeça do ser humano e tu trabalhas com um ser humano desde a construção de um exercício a construção do treino o planeamento em si é claro que eu agora tenho que trabalhar com outros problemas por exemplo que não temos numa equipa profissional que é ter um atleta que me chega para o treino às oito da noite depois de um dia de dez horas oito horas doze horas de trabalho que eu não consigo quantificar mas o psicólogo pode colaborar contigo em tudo desde a coisa mais simples que é a construção do exercício até a ajuda de como é que tu vais na reunião a seguir um jogo correndo-nos bem qual é o tono de voz que vais ter e se quiseres e se tivesse essa possibilidade ele pode estar na reunião e pode estar feedbacks também daquilo que foi a tua prestação se ele souber qual é o objetivo que tu pretendes ter na reunião pode-te ajudar ou seja pode ser o teu treinador também certo portanto eu diria que esta intervenção treinador-psicólogo pode ser aquela que os dois construírem não é? logicamente o psicólogo está muito dependente daquilo que é a opinião do treinador opinião no sentido de se o treinador é aberto a isso ou não porque muitos treinadores não são abertos aliás em boa verdade muita gente olha para o psicólogo e diz mas eu não sou louco e não olham para o psicólogo como alguém que pode de alguma forma otimizar comportamentos que é isso que a gente quer o treinador quer otimizar comportamentos não é só para momentos maus o psicólogo potencia atletas é uma ferramenta ou é uma ferramenta a potenciar atletas se quisermos se quisermos não deixa de ser um treinador sim ok ok estamos em bom momento para irmos à segunda rúbrica do episódio de hoje conselho de golo conselho de golo conselho de golo é uma rúbrica em que nós criamos aqui uma certa dinâmica com os nossos espectadores damos-lhe a oportunidade de colocar questões aos convidados que aqui recebemos e a primeira pergunta é-nos rematada pelo Raul Machado que nos pergunta passa a redundância tendo sido um lateral de eleição qual foi o melhor lateral que já treinou? epá é uma pergunta complicada treinei alguns laterais de boa qualidade e todos todos eles com alguns requisitos diferentes por exemplo assim pegando assim muito rapidamente ele é o lateral com mais força e no remato tive a oportunidade de trabalhar foi o Eduardo Filipe meu colega e amigo agora trabalhei também com o Peter que é um lateral que atira a bola com uma violência também incrível com uma facilidade de remato mas depois tive laterais como o Nuno Grilo por exemplo que tanto baseavam o seu jogo não apenas em atirar mas em desequilíbrios e construíam muito jogo para os outros centrais como o Pedro Seabra que são extremamente inteligentes um lateral por exemplo como o Belón que para além de ser inteligente tem uma velocidade incrível uma capacidade de trabalho também fenomenal ver por exemplo um atleta como o Gilberto Duarte vê-lo muito novinho e olhar assim pá este amigo tem aqui um potencial incrível ele pode vir a ser alguém e de facto foi portanto a verdade é que tive a felicidade de trabalhar não só com bons jogadores mas também alguns deles são incríveis seres humanos e isso para mim é muito importante porque eu sempre lhes disse que eles se fossem bons atletas e bons jogadores pá havia uma grande probabilidade de estarem comigo mas se aliassem isto ao facto de serem boas pessoas eram garantidamente estariam comigo e quando digo as pessoas estamos a falar de trabalhadores de equipa de malta preocupada com os outros e a verdade não é por acaso que eu fiz acompanhar com alguns atletas durante nove anos atletas que acredito acredito bastante quer o Nuno Grilo quer o Pedro Seabra quer o Ricardo porque eu não sei não sei de lateral mas um atleta do qual eu gostei gostei muito de ter trabalhado e gosto muito deles nas outras todas as características eu diria primeiro gosto deles como seres humanos e depois gosto deles também como atletas mas há muita gente que gostei tive um prazer acrescido que foi não muito tempo mas a treinar as minhas filhas em alguns treinos e ainda espero um dia mais tarde vir a ser treinador delas ponho-me sempre a jogar tanto são elas e mais cinco ok vamos então à nossa segunda pergunta que nos é arrematada pelo Rafael Abreu e ele toca aqui num tema que me parece interessante ele pergunta as crianças começam a brincar com a bola na mão e só depois com o pé mas 95% da informação desportiva é canalizada para o futebol de que forma é que podemos chamar mais jovens para o handball? desde logo é uma boa pergunta Abreu mas se o handball tiver bons resultados internacionais se é bons resultados nacionais se tiver interesse das pessoas e que os jovens vejam nisso uma eu diria que uma capacidade ou uma capacidade não mas vejam uma modalidade onde no futuro podem ter algum futuro passa a redundância eles estão permitam-me contar aqui uma história um dos melhores atletas que eu alguma vez tive a oportunidade de jogar foi o Vítor de Escoleia o Vítor de Escoleia tinha um desfile já não sei se era o Alex não sei se o Alex é o mais velho se é o do meio mas o Alex tinha muito jeito para jogar handball e o Vítor de Escoleia jogava no Sporting e convidou o Iordanova para vir lá a casa a jantar e o miúdo portanto o pai tinha um Toyota e veio o Iordanova chegou lá a garagem e assinou um Mercedes de topo de gama e o miúdo ficou a olhar para o Mercedes e para o Toyota e o dia seguinte quis ir jogar futebol portanto a verdade é que quando jogava no ABC havia muita gente que queria ir para handball mas nós tínhamos tínhamos salários acima da média isso depois o handball passou por muitos problemas e perdeu com isso muitos atletas perdeu também muitos do seu interesse alguma qualidade internacional foi perdida e agora está a recuperar novamente agora temos por exemplo o Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões que luta contra as melhores equipas conforme nós lutámos portanto não estranha nada que daqui por um ano ou dois deixe o Porto continuar e se o Sporting também entrar ou o Benfica que possam ter por exemplo os jogadores nas suas equipas a serem os melhores marcadores da Liga dos Campeões que era aquilo a possibilidade que eu tive de ser o melhor marcador foi simplesmente porque nós íamos até às fases íamos até às meias finais o ABC inclusive foi até a uma final da Liga dos Campeões e nós andávamos arredados há muito tempo disso mas eu diria que se o handball aparecer nas televisões e só se aparece nas televisões tivermos bons resultados não é? reparem por exemplo agora todas nós falamos no Miguel Oliveira não é? com muito orgulho aliás eu há dias lancei um rap um amigo que tem no Jornal do Jogo nós devíamos fazer um trabalho e pegarem todos os atletas portugueses que tiveram excelentes resultados internacionais este ano houve imensa gente desde o automobilismo motociclismo a bota do Remo já tem o próprio Judo continuou a ter o handball fez uma prestação fantástica ainda há poucos anos quando se construiu o velódromo ali em Sangalhos em Águeda toda a gente criticou hoje já não se critica porque há medalhas e estou certo que essas medalhas vieram de lá ou seja os portugueses quando têm boas condições de trabalho e quando têm bons treinadores e o resto que necessitam nós conseguimos bons resultados e este eu diria que é um ano excelente excelente agora a verdade é que eu não me lembro de haver tantos convites ao Miguel Oliveira como depois de ganhar não é? Claro verdade portanto desde logo é preciso ter bons resultados e tendo bons resultados nós aparecemos sucesso nacional e internacional e projeções de futuro com certeza agora temos que saber que o Miguel Oliveira pode ganhar muito mas nunca chegará em termos logicamente em termos daquilo que é o mediatismo àquilo que tem um futebolista não é? mas não deixa de as pessoas eu diria que deve haver um miúdo que não conhece o Miguel Oliveira hoje mas conhece porque ele ganhou claro há esta a questão do sucesso ok porque ele apareceu na televisão logicamente bom e a última a última pergunta exatamente que nos chega do Carlos Silva que questiona se pudesse escolher preferia ter sido treinador na altura em que era jogador ou jogador agora que é treinador o handball agora está muito engraçado o handball neste momento está muito rápido está ainda mais rápido do que aquele handball que eu jogava eu gosto mais assim gosto mais assim eu julgo que hoje conheço ainda melhor o jogo portanto seria um desafio muito aliciante conhecendo o jogo da forma da forma como o conheço hoje e julgo que o conheço melhor do que o conhecia quando jogava ter a possibilidade de jogar naturalmente poderia ser um pouquinho mais crítico com o treinador se calhar não porque também é uma coisa que é verdade infelizmente para nós nunca foi uma constante handball que muitas vezes a gente dizia felizes os pobres de espírito não é mas a verdade é que não sou muito saudosista eu julgo que todos nós temos os nossos momentos eu tive um momento em que fui jogador procurei tirar o máximo de partir disso procurei chegar ao final da minha carreira e não dizer se eu tivesse optado por isto eu optei e julgo que optei bem mediante a informação que tinha naquele momento hoje sou treinador sei que não quero ser treinador toda a vida procurarei terminar a minha carreira enquanto treinador num momento onde ainda me sinta desejado por assim dizer e avançarei para a próxima e do qual na próxima dedicarei todas as minhas forças e olhando para trás não com nostalgia mas simplesmente foi engraçado ok excelente excelente Carlos muito obrigado por teres vindo cá certamente a viagem não foi muito longa porque somos somos os três da Maia mas o gesto foi enorme foi um gosto mesmo de ter-te aqui connosco sorria estar na Maia esse foi um bocado o lema e sendo a Maia a capital do desporto na desportiva tinha de ser aqui na Maia claro que melhor repte claro vocês não percam o próximo episódio fica connosco na desportiva não percam do desportiva Amém.